Na produção agrícola existem vários fatores para alcançar o máximo do teto produtivo das culturas. Entre eles são controle de pragas e plantas invasoras. Para isso, as pulverizações são realizadas a campo, sempre visando maior eficiência dos produtos agroquímicos. Mas porque as aplicações não funcionam conforme o esperado, existem dificuldades no processo que podem acontecer dentro do tanque dos pulverizadores e fora do tanque, pois dentro do tanque precisa de todo o cuidado na formação das caudas dos produtos agroquímicos. Já fora do tanque, a dificuldade é em atingir o alvo, com um bom molhamento da superfície das folhas e absorção das gotas pulverizadas. A Giroagro tem a solução a partir do adjuvante ActiOil. Promove maior espalhamento das gotas, permitindo o molhamento da superfície e absorção, contribuindo assim para o maior efeito biológico aos produtos aplicados em conjunto. Favorece o preparo das caudas, tornando-as mais estáveis, com menor risco de entupimentos, de filtros e pontas. O resultado final é o maior controle das pragas e redução dos riscos e desperdícios que acarretam as pulverizações. É a Giroagro levando soluções ao produtor, contribuindo assim para a sua produtividade e lucratividade.